Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e docente da disciplina de Química Geral. E agora eu vou iniciar a série de videoaulas da unidade 3, a unidade que trata sobre ligações químicas. Então, nós vamos falar sobre a formação das ligações e depois sobre a formação das ligações iônicas. Mais adiante nós falaremos sobre as configurações eletrônicas dos íons, que são uma das principais justificativas para a existência das espécies iônicas, sua estabilidade e sua participação em compostos iônicos. E disso chegaremos também aos símbolos de Lewis que foram utilizados para representar ligações químicas nos primórdios das teorias de ligação química. E são úteis até hoje, a simbologia de Lewis é utilizada até hoje. Aí falaremos sobre a ligação covalente, sobre as estruturas de Lewis para espécies simples e para espécies envolvendo muitos átomos, espécies poliatônicas. Iniciando, então, o que é uma ligação química? A ligação química é uma união estável entre átomos. Os elétrons que se encontram entre os dois núcleos participantes de uma ligação, as nuvens eletrônicas, elas se somam. Então, é como se os elétrons ficassem em um eixo entre os dois núcleos. Na verdade, os elétrons se comportam como partículas-ondas, partículas-ondas. Então, como ondas, eles não ficam em apenas um ponto do espaço, eles se distribuem espacialmente. Mas, em uma ligação química, a nuvem eletrônica, se é que podemos chamar assim, ela fica mais densa na região internuclear. A ligação química vai se formar entre dois átomos se o arranjo resultante dos dois núcleos, o arranjo espacial, seja a distância entre os dois, e a quantidade e a forma das nuvens eletrônicas propiciarem o surgimento de uma espécie cuja energia total seja mais baixa do que a energia que os dois átomos participantes da ligação têm separado. Então, quando os dois átomos se juntam e ocorre uma liberação de energia, ali está indicado que tem uma estabilidade e que, portanto, há uma forte tendência à formação de uma ligação química. Se a energia mais baixa for atingida por transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para outro, um átomo que se oxida, cedendo elétrons, para outro que se reduz, ganhando elétrons, o composto é formado pela interação entre dois íons. E aí a gente diz que forma-se uma ligação iônica que vai dar origem a um sólido iônico, que boa parte dos compostos inorgânicos são sólidos iônicos. Se a diminuição de energia é atingida pelo compartilhamento e não pela cedência completa de elétrons, compartilhamento é um átomo compartilha um elétron que tem, ele continua fazendo parte do seu pool, da sua piscina, da sua reserva de elétrons, mas ele também é do outro átomo da ligação. Então, nós dizemos que se ocorre a estabilização de dois átomos por compartilhamento de elétrons, temos aí uma ligação covalente. O exemplo aqui é da molécula de hidrogênio. Dos 110 elementos químicos conhecidos, já temos um pouco mais agora, apenas seis, ou seja, os ditos gases nobres, grupo 18 da tabela periódica, são encontrados na forma de átomos isolados. Então, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, que, consequentemente, tem essas configurações de prótons no núcleo de números atômicos e essas configurações eletrônicas completas, são os únicos que são encontrados no estado isolado. Os demais elementos da tabela periódica não são encontrados como átomos isolados na natureza. Eles sempre são associados a outros átomos ou a outros átomos iguais. Não precisa ser diferente, pode ser iguais. Então, comparando essas propriedades dos gases nobres com seus elementos, a gente observa que os gases nobres são elementos extremamente estáveis. Eles não costumam reagir. Existem poucos compostos, mas existem compostos com gases nobres e apenas com alguns deles. Mas, em geral, eles são estáveis, eles são quimicamente inertes, apresentam altíssimos potenciais de ionização. Não é fácil remover um elétron de um gás nobre e tem baixa reatividade química. Como os gases nobres estão extremamente estáveis, a razão que nós buscamos para explicar isso reside no fato de que eles têm configurações elétricas completas na camada de valência. Na última camada, eles têm número completo de elétrons. O máximo de elétrons que pode ter na última camada, eles têm. Então, o hélio tem dois elétrons na última camada, o neônio, o 8, o argônio também, o 8, o criptônio também tem 8, o xenônio, o 8, e o radônio, o 8. Então, por causa disso, se costumava falar sobre uma tal de regra do octeto. Não é bem assim. A tendência para os átomos é atingir uma estabilidade quando eles ficam com oito elétrons na última camada. Mas existem elementos químicos que violam essa regra e ela acaba tendo mais exceções do que elementos que se encaixam nela. Então, eu prefiro dizer que os elementos químicos tendem a atingir a configuração eletrônica de valência de um gás nobre do que falar em regra do octeto. A regra do octeto tem muitas falhas. Os outros elementos estabelecem ligações para adquirir uma configuração eletrônica então parecida com a dos gases nobres e assim adquirir estabilidade. Então, vejam, por exemplo, o lítio. O lítio tem configuração 1s², 2s¹. O íon dele, lítio⁺, não tem mais o elétron 2s¹. É apenas 1s², que é a configuração do hélio, do gás nobre hélio. Então, o íon lítio⁺, ele acaba ganhando a estabilidade porque ele fica com uma configuração similar à do hélio. O berílio é 1s², 2s². Ele perde 2 elétrons 2s, vira berílio 2, fica com a configuração do hélio, 1s². O sódio, ele é neônio 3s¹. Ele perde esse elétron, vira o íon sódio⁺. Ele fica com a configuração neônio, que é 1s², 2s², 2p⁶, 3s¹. O 3s, ele perde. Então, ele ganha a configuração do neônio. E raciocínios similares podemos fazer para os íons magnésio 2 e alumínio 3, que, ao perder elétrons, ambos ficam com a configuração do neônio, que é um gás nobre. Então, a tendência para os átomos é perder ou ganhar elétrons de tal forma que adquiram a configuração eletrônica de valência de um gás nobre. Bom, com isso, eu encerro esta aula sobre o que é uma ligação química e, em seguida, falarei sobre as ligações iônicas. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. E aí